Inimigo marcado Gás se aproximando, realocando a zona segura Aqui é atacante 3, alto e claro, agilha iminente Vem lá 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 Esta é só sim Termina o trabalho Preciso de fogo Alvo marcado Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Errei todos O grande O grande O grande Vem lá Vem lá Já Vem lá Vem lá Nascido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL